Eu não acredito que o Wolfpack fez isso, galera! Eu vou explicar tudo pra vocês sobre essa nova atualização de Páscoa no Brookhaven, então pra você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai deixando o seu like aí, já vai se inscrevendo pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova, a nova, né? Nova, entre aspas, atualização do Brookhaven que chegou aqui da Páscoa, beleza? Bom, pra quem não tá sabendo aí, o Brookhaven acabou de atualizar, tá? Chegou aí a nova atualização, nova, mais uma vez, vamos lá, aqui ó, vem comigo a nova atualização de Páscoa aqui no Brookhaven, beleza? E o que que nós temos nessa nova, mas não, calma aí, vem aqui, mais uma vez aqui ó, na nova atualização de Brookhaven. Nós temos os novos, mais uma vez, vem aqui comigo, mais uma vez aqui ó, os novos carros que chegaram no Brookhaven. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Bom, basicamente, o Wolfpack, galera, ele tá muito preguiçoso ultimamente. Ele basicamente usou a mesma atualização do ano passado, mano, e a galera ficou muito pistola. Se você é fã do jogo, como eu, e a gente tá sempre aqui tentando descobrir os segredos que tá acontecendo aqui no Brookhaven, você sabe que a gente adora quando tem atualização, porque chegam os mistérios, tá? Chegam as coisas novas, a gente tem que procurar, tentar descobrir porta secreta, casa secreta, fita secreta, filme secreto, teoria, um monte de coisa, beleza? Então, se você é fã do jogo, igual eu, e, mano, adora os enigmas, sempre que chega atualização, a gente fica maluco correndo atrás das coisas pra tentar desvendar todos os segredos. Só que o que que acontece nessa atualização que chegou, galera, nessa nova atualização que chegou? Basicamente, o Wolfpack, galera, ele usou a mesma atualização do ano passado, tá? Ele pegou e fez a mesma atualização, mano. Ele não mudou nada. Pelo que a galera tá falando aí, tem alguns segredos, tá? Eu já vi alguma galera lá no chat, acabei de lançar o vídeo no canal, já tinha uma galera falando que tinha novos segredos. Eu ainda não fui ver esses novos segredos, tá? Primeiro, eu vi uma galera dizendo que tinha uma coisa nova aqui na grocery. Foi o primeiro lugar que eu entrei e eu não achei nada, tá? A galera tava falando que tinha uma porta secreta, que a gente já viu, inclusive, esses vídeos no TikTok, dizendo que tinha esses segredos aqui de umas portas atrás desse negócio aqui. Mas, como eu sempre testo as coisas pra vocês e sempre falo a verdade, mano, eu já vou dizer pra vocês que eu não acho que tenha nada aqui dentro dessa loja, tá? Porque eu já vi uma galera falando que tinha. Então, por que que eu acho que não tem? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui na nossa mochila o nosso buga saco de dormir, beleza? Como eu sempre testo, inclusive, se você acha que tem algum novo segredo, alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Porque assim eu vou testar e ver se realmente existe algum novo segredo aqui no Brookhaven. Porque, mano, o que mais tem é teoria. Então, a gente tem que tentar descobrir as teorias, se elas são verdades ou não, beleza? Então, eu vi uma galera falando que aqui na grocery tinha chegado uma nova porta misteriosa nessa atualização da Páscoa. Como a atualização da Páscoa, basicamente, foi a mesma atualização do ano passado, eu não acho que tenha isso no jogo. E, basicamente, eu acho que o Wolfpack só pegou os carros lá e a Egg Hunt do Halloween e colocou no jogo pra gente ter alguma coisa pra fazer. Por isso que eu tô falando nova atualização, porque, mano, ele basicamente não fez nada. Ele só reutilizou uma atualização antiga. Então, vamos testar pra ver se tem alguma coisa. Pra gente testar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse saco de dormir aqui e a gente vai tentar atravessar o outro lado. Saindo desse lado aqui, a gente não tem nada, tá? A gente tem o estacionamento dos apartamentos. Então, pra esse lado, não tem como ter uma sala, tá? Então, se a gente sair aqui, vamos sair, vamos voltar lá pra dentro de novo. E eu vou colocar agora pro outro lado pra vocês verem que não tem nada aqui, tá? Então, aqui, a gente vai ter que virar aqui e vai ter que colocar aqui, ó, mano. Esse aqui vai ser meio difícil, mas vamos ver se eu consigo, mano. Ó, a gente colocou... Mano, eu entrei dentro da... Nossa, eu... Mano, eu entrei dentro do refrigerador, velho. Eu não queria. Eu queria atravessar pro outro lado. Deixa eu ver. Calma aí. Meu Deus do céu, que eu coloquei tudo agora, mano. Pera aí. Deixa eu tentar colocar aqui. Tem que colocar... Não, calma. Tá errado. Ele tem que ficar pro outro lado. Eu acho que agora vai. Vamos ver se agora vai. Eu acho que agora ficou... Aí, ó. Eu acho que agora foi, ó. Pra vocês verem, ó. Não tá dando nem pra passar a cabeça pro outro lado. Mas, como a gente não tá conseguindo ali, eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. Quando a gente sai aqui, ó. Ó. A gente sai aqui, olha aonde a gente dá de cara, galera. A gente dá de cara com essa parte aqui de trás. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar esse buga-saco de dormir aqui, ó. Pronto. E aí, a gente vai ver se tem alguma sala secreta aqui atrás. Vocês podem ver que, mano, não tem espaço. Quer dizer, espaço até tem, tá? Espaço até... Que isso, velho? Nós encontramos um caixão, velho. Ah, tá, mano. Nossa, mano. Do nada a gente deu de cara com o caixão da igreja, mano. Eu vou falando, não tem nada secreto. E aí, a gente chega e... Boa lá, mano. O caixão da igreja tá aqui. Tá, isso aqui é o caixão da igreja. Não tem nada a ver com os segredos, os novos segredos da atualização aí, ó. Mas a gente consegue ver de baixo daí. Isso aqui é interessante, hein, galera? Talvez eu tenha descoberto uma coisa que vale a pena a gente descobrir. Ó, mas pra vocês verem que não tem nada, ó. Aqui já é, ó, o lugar aonde a gente saiu, tá? Ali, ó. Tá vendo? O estacionamento. Então, aqui não tem espaço pra ter uma sala. Até poderia ter, né? Eu até poderia construir aqui uma sala secreta dessa atualização pra gente poder descobrir alguma coisa, né? Mas se eu fizesse aqui uma salinha, ia ficar bom. Mas vocês viram que não tem nada e eu vou morrer aqui, porque eu vou sem querer sair fora do mapa e eu vou morrer. Bom, meu Deus, calma aí. Eu morri? Ondeceu comigo? Ah, tá, beleza. Voltei. Bom, então na Grocery, vocês viram que não tem nada de novidade, tá? O que que chegou de novidade que a gente já sabe, que a gente já viu? A gente viu os novos carros, beleza? Que chegou nessa qualidade. Novos, né? Mais uma vez. Vamos lá, vamos lá ver aqui comigo, ó. Novos carros, beleza? Bom, então o que que nós temos? Nós temos esses quatro carros aqui. Esses dois eu já mostrei como que pega. Esses dois ainda falta eu mostrar como que vocês vão pegar e mostrar onde estão todos aí os ovos da Egg Hunt, tá? Eu vou mostrar, depois vou gravar certinho e mostrar pra vocês aonde estão esses dois carros aqui, que é o modo hard, que tá ali, ó, e o modo extreme, beleza? Bom, eu vi muita gente falando que também tinha segredo novo na montanha. Olha o carro novo ali! Nossa, o cara já tem um carro novo, mano. Olha o tamanho do carro novo, velho. Olha o tamanho desse carro, velho. Olha isso. É muito grande, velho. Cabe muita gente. Cabe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Mano, cabe muita gente dentro desse carro. Tu tá maluco, velho. Mano, é uma perua esse carro. É um ônibus, mano. Tu tá maluco. Olha o tamanho desse carro, velho. Gigantesco, velho. Bom, então o que acontece, galera? Nessa atualização chegaram os carros novos, tá? Chegaram os carros novos aí e a galera tá falando que tem alguns segredos, tá? Alguns segredos na montanha, alguns segredos debaixo do mapa, na grossa e tal, não sei o que. Por enquanto, como eu sempre falo pra vocês, eu ainda não encontrei nada. Ainda não encontrei nenhum segredo de fato que eu tenha comprovado. Eu vi muita gente mandando vídeo do TikTok, de passagem secreta, mas a grande maioria são vídeos fakes, tá? São vídeos que, tipo, a gente vai lá, testa e a gente não consegue realmente fazer os segredos funcionarem. A gente sempre vai lá e olha... Mano, o que é isso aqui, velho? Meu Deus, eu tô voando, mano. O que é isso? Eu encontrei um bug aqui, mano. Eu tô voando do nada, velho. Olha esse bug, que bizarro, velho. Mano, olha isso, velho. Dá pra voar aqui, mano. Olha isso aqui, mano. No! Do nada eu encontrei um bug, velho. Olha aqui. Mano, se a gente sobe aqui, dá pra gente voar. Do nada a gente encontrou um bug. Olha isso aqui, mano. Eu tô voando. Tu tá maluco? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu tô voando. Mano, do nada, velho. Um bug bizarro. Mano, tinha esse poste aqui antigamente? Eu nem sei se tinha esse poste, mano. Eu não lembro de ter esse poste aqui, mano. Tinha já esse poste? Bom, agora, mano, sempre quando atualiza, começa essas coisas, né, mano? Tipo, ah, tinha isso? Não tinha isso? Será que isso aqui é novo? Será que não é? Ah, nunca vou saber. Meu Deus do céu, o Peck, por que você não avisa? O que você colocou de novidade no jogo, mano? Bom, o que a galera falou é que tinha, então, segredo lá na grocery. E também tinha segredo debaixo dessa montanha aqui. Na live, eu vou tentar descobrir se a gente achou algum segredo ou não. E se eu achar, galera, pode ficar tranquilo que eu vou postar pra vocês, pra vocês tentarem descobrir e juntar comigo, né, mano? Pra gente poder fazer teorias aí do Brookhaven. Então, fica tranquilo. E se vocês souberem aí, né, mano, de algum segredo, alguma coisa nova que realmente chegou, que vocês tenham visto, tipo, comprovado de verdade, vocês comentam aí, deixem aí nos comentários pra gente poder testar, tá? Não vamos fazer aí fake news das teorias do Brookhaven, mano. Vamos jogar o jogo certo, pelo amor de Deus. Não vai ficar falando que tem sapo na escola, velho. De novo esse sapo na escola, velho. Pelo amor de Deus. Não aguento mais esse sapo na escola, velho. Toda atualização é a mesma coisa, velho. A galera falando que tem sapo na escola, velho. Então, não faça isso, beleza? Beleza? Não faça isso. Não fala que tem sapo na escola. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, então. Se vocês assistiram até aqui, descobriram algum segredo, deixaram nos comentários. Se vocês assistiram até aqui, já deixaram seu like. Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!